Olá, doutores e doutoras, tudo bem com vocês? Sou o advogado Robert Bezerra com mais um vídeo da nossa série de 365 vídeos em 365 dias e hoje eu vou trazer para você mais um pecado, mais um grande pecado que muitos advogados acometem na advocacia, que é o pecado da avareza. Mas antes de iniciar o tema, não esqueça de inscrever-se no canal, ative as notificações, deixe seu like e vamos seguir juntos. Por quê? Porque ainda vem muito conteúdo de qualidade que eu quero compartilhar com você. Bem, o vídeo de hoje não tem vinheta, eu estou gravando esse vídeo, hoje é quinta-feira, eu estou gravando esse vídeo agora, olha, são 16 horas e 36 minutos, eu não vou ter tempo de mandar para o Jader para poder editar, para poder subir hoje para o canal. Não sei se você se lembra, talvez sim, talvez não, mas eu estou com você no objetivo de subir com o vídeo por dia durante 365 dias consecutivos. Então vou ter alguns dias que eu vou gravar o conteúdo para vocês, não vai ter tempo de julgar para o Jader, mas o importante é ter um conteúdo de grande relevância. Vamos lá, galera. Pecado da avareza. Professor, o avarento é aquela pessoa que ela é mão fechada, ela é mão de vaca, é aquela pessoa que não ajuda ninguém. Exatamente. Mas, professor, o que isso tem a ver? Quer dizer que eu tenho que fazer caridade para poder ter resultados na advocacia? Entenda bem o meu conceito de avareza aqui para vocês nesse vídeo. O que acontece? Muitos advogados são avarentos e, por serem avarentos, eles não conseguem resultados na advocacia. Por que eles são avarentos? Primeiro, eles são avarentos consigo mesmos. Aquela pessoa que não investe, ela não investe em qualificação, ela não investe em estrutura, ela não investe, ela não faz aquilo que tem que ser feito, aquilo que tem que ser investido. Para quê? Para você poder ganhar prospecção, para você ter cada vez mais conhecimento, invista sempre em você, invista sempre na advocacia. Lembre-se o seguinte, a sua advocacia é um negócio. E se você é avarento com você, com o seu próprio negócio, com a sua advocacia, imagina com as pessoas. Então, meu amigo, lembre-se o seguinte, a sua advocacia, o teu escritório, mesmo que ainda seja em casa, é um negócio. E como um negócio, você vai ter que investir. Primeiro de tudo, o que é fundamental, você trabalha com conhecimento, você trabalha com informação. E tem uma frase, que é uma frase que ela é muito bem dita, não fui eu que criei, eu não lembro agora quem é que fala essa frase, se você souber, coloca aqui nos comentários, ele diz o seguinte, aquilo que eu ainda não tenho, é pelo que eu não sei. Porque se eu já tivesse, se eu já conhecesse, eu já teria. Então, é basicamente o seguinte, olha, aquilo que eu ainda não tenho, aquilo que eu ainda não conquistei, o contrato que eu ainda não fechei, é pelo conhecimento que eu ainda não detenho. Às vezes é por você não conhecer técnicas de vendas, técnicas de negociação, técnicas de PNL, ferramentas de coaching. E por você não deter esse conhecimento, o que acontece? Você chega na mesa com o cliente e você vacila. Você não fecha com o cliente, você não consegue encantar ele de forma alguma. Mas no momento que você investe nesse conhecimento, você bota a mão no bolso, compra o treinamento, parcela em 10, parcela em 15, parcela no máximo de vezes possível, você está investindo em você, você está investindo no principal ativo que você tem na advocacia. Então, não seja avarento consigo mesmo. Investe, investe em ferramenta, investe em treinamento. Aí a pessoa diz, ah, mas eu quero fazer inventários, que inventário dá dinheiro? Dá dinheiro, dá muito dinheiro. Mas o que você vai ter que fazer? Um treinamento de prática em inventários. Porque a partir do momento que você der tem esse conhecimento, o que vai acontecer com você? Você tem propriedade para poder fechar contratos. Você tem propriedade para sentar na mesa de reuniões com qualquer pessoa. E mostrar que você tem conhecimento, passar essa segurança. A segurança que a pessoa precisa. Para quê? Para poder fechar o contrato contigo. E ainda tem uma outra característica, ainda tem um outro tipo de avarento que eu quero falar com vocês. É aquele advogado avarento em informações. Você já se deparou com aquele advogado? Ele senta com o cliente na mesa e quando ele está com o cliente na mesa, ele não passa toda a informação. Não passa. E ele conta a seguinte historinha, a seguinte justificativa. Eu não vou contar, eu não vou falar para o cliente tudo o que eu vou fazer por ele, e o que eu posso fazer por ele, porque ele vai pegar essa informação e vai levar para outro advogado. Ei, entendo uma coisa. A hora que você faz o atendimento com o seu cliente é hora do show. É hora de você dar o seu melhor, mostrar que você tem conhecimento. Se por acaso o sujeito pegar todo esse conhecimento, toda a informação que você passou e fechar com outro advogado, é porque faltou alguma coisa para você encantar e para você conseguir negociar, para você persuadir o cliente para assinar o contrato com você. Só que, ou então às vezes o outro pegou informação com você e foi fechar com outro advogado, porque outro advogado cobrou mais parado. Isso pode acontecer? Pode. Só que isso é uma disfunção dele. Isso é um problema dele, não é um problema seu. Entendo uma coisa. Nem todo cliente merece ser o seu cliente. Nem todo cliente vai fechar contrato contigo. Mas mantenha o padrão, mantenha o alto nível. Sempre quando você sentar com o cliente numa sala de reuniões, quando você sentar com ele na mesa, se propõe a sempre dar o seu melhor, a fazer o seu melhor, a compartilhar informações, para você ser conhecido como um advogado capaz, para você ser conhecido como um advogado, uma advogada qualificada. É isso que você tem que fazer. Agora, quando o sujeito pega e chega, é porque eu não vou passar toda a informação, porque ele vai pegar a informação e vai levar para outro advogado, vai fechar com outro advogado. Mas que mente pequena. Mas que pensamento bosta. Isso você já pega e senta na mesa com o cliente desconfiando dele. É a mesma coisa que você entrar no casamento, achando que a pessoa vai te trair. Vai ser sadio? Não. O seu atendimento, você sentando na mesa com o cliente, achando que o cliente já vai te trair, que ele vai te dar uma ponhanada pelas costas. Você acha sadio? Não é sadio. E aí o que vai acontecer? A sua postura vai ser aquela postura armada, aquela postura de defesa. E você nunca vai entregar o melhor para o cliente lá na mesa. Então, fique esperto. Fique esperta. Para com esse negócio. Para com essa babaquice de é você segurar aqui a informação. Entrega o melhor na mesa. Sabe por quê? Na hora que você senta com o sujeito na mesa, ele ainda não é seu cliente. Professor, como assim? Não, ele não é seu cliente. Ele é seu prospecto. E para você fazer esse prospecto virar seu cliente, você vai ter que dar um show no atendimento. E para dar um show no atendimento, não seja avarento nas informações. Então, recapitulando. Não seja avarento em investimentos. Investe na sua advocacia. Investe em cursos. Investe em qualificação. Porque é isso que vai fazer a diferença para você ter um outro nível. Para você fazer um final de 2019 diferente na sua vida, com resultados. E ainda dá tempo. Investe em livros. Investe em treinamento. Investe em curso. Segundo, faça o melhor atendimento. Passe todas as informações da forma mais completa possível. Mostre que você sabe. Mostre que você é o advogado. É o advogado que você mata no peito. e você consegue gerar resultados para o seu cliente. E por último, todo o conhecimento que você tem na sua advocacia, eu acredito que foi concedido por Deus. Eu acredito, finalmente, que todo o conhecimento que eu tenho, que tudo aquilo que eu sou, é graças ao meu bom Deus. É graças ao Papai do Céu. Que Ele pega e olha por mim e Ele me concede diversas ferramentas. Às vezes eu me deparo e eu estou montando uma tese, estou fazendo uma petição inicial, uma contestação, e eu acabo tendo uma sacada, eu acabo tendo uma visão, eu acabo enxergando ali uma saída onde ninguém enxerga. E eu vou lá e utilizo essa tese e eu consigo obter resultado. E isso eu digo que é uma graça de Deus. Eu digo que é um bom de Deus que Ele concede para nós, advogados. E exatamente por essa graça imerecida e que Deus nos concede, que eu acho que a gente tem que pegar o nosso melhor, todo o nosso conhecimento para poder abençoar outras pessoas. E quando você abençoa outras pessoas e às vezes com uma advocacia pro bono para alguém que não tem condições de pagar por um bom advogado, você sabe que essa pessoa precisa de um bom advogado, compartilhe também seu conhecimento, compartilhe também sua informação, compartilhe também um pouquinho da sua advocacia, para de ser avarento, ficar pensando em você, em você, você, você. Eu acho que todos nós temos uma missão aqui nesse mundo, todos nós temos uma missão. E a missão é de compartilhar o nosso conhecimento com outras pessoas, a nossa missão é de tornar a vida de outras pessoas ainda mais fácil. E você, durante a sua jornada, durante a sua caminhada, você vai se deparar com clientes que verdadeiramente eles não podem pagar pelo teu serviço. Eles gostariam, mas eles não podem. Então, em algumas situações, de vez de você pegar e mandar para a Defensoria Pública, pegue esse cliente, abraça ele no teu escritório, dá o teu melhor, faz o teu melhor ali como se ele estivesse pagando para você 10 mil, 20 mil, 30 mil reais de honorários, abençoa a vida dessa pessoa e você vai ver como esse bem que você fez, você vai ver como essa bênção que você plantou na vida da outra pessoa, ele vai voltar para você em resultados. Papai do céu é justo, Deus, ele sempre está olhando por nós e Deus sempre está olhando para aquilo que nós fazemos de bom. Então, eu acredito muito na colheita, né? Tudo aquilo que você planta, você acaba colhendo. Então, não fica olhando só para você, para o seu bolso, para o seu ego, para a sua advocacia. Olhe também para o próximo. Então, para a gente poder fechar o vídeo de hoje, eu acho que é basicamente isso, a avareza. Não tenha avareza com você mesmo, inviste nos seus treinamentos, você é o seu principal ativo, você é o seu principal investimento que você tem que fazer antes de estrutura, antes de qualquer coisa que você possa ter ao seu redor. Invista em conhecimento. Além de investir em conhecimento, dê sempre o seu melhor na mesa com o cliente, seja um cliente grato, seja um cliente pagante, seja um cliente pro bono. E por fim, exerça também a advocacia pro bono, vai ser um bom treinamento para você, vai ser muito bom também para você abençoar outras vidas através da sua prática advocatícia. Então é isso, meus amigos, hoje foi aquele vídeo naquela qualidade de merda, mas com conteúdo de grande relevância e continua comigo porque amanhã tem mais um pecado capital na advocacia. E antes, antes, antes de encerrar esse vídeo, não esqueça de inscrever-se no canal, ative as notificações, deixe seu like e vamos seguir juntos. Tchau.